Na saída da bola, o técnico do Guaratinga até estava acompanhando ali, chegou bem perto. Na lateral, olha o jogo direto para o Guaratinga. Gol! No Brasiliense, Newton! Recebeu na entrada da área. E aí ele bateu colocado e forte. Sem chance para Jailson, porque a bola ainda bateu na trave. Olha só. Ajeitou para o pé esquerdo e mandou uma bomba. Ela bateu na trave e foi para a rede. O Brasiliense sai na frente aqui da boca do jacaré, Newton. Está conduzindo o Peixe. Olha o lançamento bom para o Serginho. Chegou, dominou, carregou, baleu. E gol! O do Guaratinga até Serginho. Dominou bem, ele se desmarcou na área. Recebeu. E aí foi só tocar no canto direito de Eduardo. Empatando o jogo. Aos 36 minutos. Torcedor do Guaratinga até comemora aqui na boca do jacaré. Fez o condomínio Serginho e com o pé direito mandou para a rede do Brasiliense. Está estreia do Brasiliense. Está retornando ao Brasileiro. Smoller. Está no lançamento. Deu certo. O chute no amigo. O Brasiliense e o Serginho continuou. Do jeito que a bola caiu, ele soltou uma bomba. Condição legal e o chute forte de primeira no canto esquerdo. Põe o Brasiliense na frente outra vez no lançamento do Smoller. Aos 8 minutos do segundo tempo. E Newton, segundo dele no jogo. Partiu para a bola. Ela foi levantada na área. Soltou o goleiro. O goleiro completou. Do! O do Guaratinga. Chegou lá para finalizar o zagueirão. Gustavo Bastos. Camisa 4 do Guará. Empatando de novo aqui na boca do jacaré. O goleiro soltou. E o Gustavo estava lá. A bola tocou no travessão. E caiu depois da linha do gol. O Brasiliense 2, o Guaratinga dá 2.